Música Salve galera conectadíssima no canal da ESI, JM, JG, Som e Imagem o seu canal mais que especializado em eletrônica, tecnologia, informática e mundo vintage os eletrônicos que vocês mais gostam na área de informática e também na área de som vitrolas, toca-discos, caixas e tudo mais porém no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um item muito importante e vintage também que já vem lá de milênios, que é a amizade um item que você não pode comprar aqui na nossa loja por enquanto mas com certeza você deve ter aí alguns amigos que você quer recordar porém, hoje nós temos aqui uma situação que vamos comemorar com vocês o aniversário de uma amiga nossa e vamos convidar vocês também a fazer parte aqui desse momento especial a nossa grande amiga Virginia Aluri a grande rainha country do Beto Carreiro, nosso grande herói faz aniversário e é claro que nós vamos reconhecer essa amizade presenteando ela mais uma vez como presente surpresa é, porque aqui na nossa empresa a surpresa é bem agradável do contrário aí, como acontece com muitas empresas por aí fora então nós temos aí um conteúdo bem interessante guardado aqui dentro desta caixa nós vamos chamar vocês para comemorar junto com a gente o aniversário dela presenteando o que será que tem dentro dessa caixa, hein? mais uma vez aquela brincadeira que a gente sempre vive fazendo aqui só que dessa vez a gente vai fazer um correio expresso porque ela está lá em Campinas e a gente está aqui em São Paulo não vai dar tempo de entregar o presente mas graças à magia do cinema isso aqui vai chegar instantaneamente e logo em seguida vocês já vão ver ela mostrando para vocês o conteúdo e o presente que nós deixamos para ela o que será que tem, será que ela vai gostar? vamos ficar ligados meu amigo João da ESIJMJG você me enviou esse presente de aniversário e irei abrir neste momento e recomendo para todos vocês o trabalho fantástico que ele desenvolve arrumando, consertando e até mesmo produzindo o melhor da antiguidade para vocês é um sapato ou pelo que eu estou vendo uau amigo, que chique amei demais meu amigo muito obrigado pelo presente que Deus abençoe sempre você, sua mãe e toda a família um grande beijo de Virgínia, a Lully de Beto Carreiro muaah